Muita gente se pergunta qual é o melhor banco digital, e isso depende de várias coisas. Por isso que nesse vídeo eu decidi selecionar alguns bancos digitais e responder as seguintes perguntas. Qual é o melhor banco digital para guardar dinheiro? Qual é o melhor banco digital para usar no dia a dia? E qual é o melhor banco digital para fazer investimentos? E para responder essa pergunta eu selecionei alguns bancos digitais. Os três mais conhecidos do mercado, que é o Nubank, o Banco Inter e o C6 Bank, e outros dois que são um pouco menos conhecidos, que é o Banco Sofisa Direto e a conta IT do Itaú, que na verdade não é um banco digital e sim uma conta de pagamentos. E ao decorrer desse vídeo você vai entender qual desses bancos digitais é o melhor para determinados aspectos. E se você está me vendo aqui pela primeira vez, meu nome é Marco Antônio, e você está no canal que te deixa cada dia mais rico. E eu vou ter que falar aqui que deu muito trabalho para compilar todas essas informações sobre todos esses bancos digitais, então eu já te peço que para você fortalecer o meu trabalho, deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreve aqui no canal e ative as notificações. E antes de dar sequência no vídeo, primeiro alguns esclarecimentos importantes. O primeiro é que esse vídeo não está sendo patrocinado por nenhuma dessas instituições. Então o que eu vou te mostrar aqui é a minha opinião sincera e alguns fatos sobre essas instituições. E o segundo esclarecimento é que eu selecionei 5 instituições dentre dezenas de instituições que existem aí no mercado. Então podem ter outras instituições que você acredita que deveria estar nesse meio, e se esse for o caso, deixa aqui embaixo nos comentários qual instituição que faltou aqui que você gostaria que eu tivesse colocado. E ao final do vídeo eu vou dar notas para esses 5 bancos digitais naquelas 3 perguntas que eu fiz inicialmente, que é qual é o melhor banco digital para guardar dinheiro, para usar no dia a dia e para investimentos. E aqui eu vou falar dos bancos digitais na seguinte ordem. Primeiro eu vou falar um pouco da segurança do banco e alguns pontos sobre ele. Depois eu vou falar dos serviços da instituição. Vou te falar os pontos negativos, que eu acredito que sejam pontos negativos da instituição. E depois eu vou te dar a minha opinião sincera, começando aqui pelo Nubank. Falando um pouco da segurança do Nubank, tem muitas pessoas que se questionam a respeito da segurança do Nubank, porque se a gente olha no Banco Data, que é um site que reúne informações das instituições financeiras, o que a gente pode ver é que o Nubank registrou prejuízos nos últimos anos. Apenas em 2021 ele registrou um lucro bem pequenininho em vista dos prejuízos anteriores. E por isso muita gente tem medo de deixar grandes quantias de dinheiro no Nubank. Só que por trás do Nubank existem grandes empresas, grandes grupos de investidores, bilionários, que financiam suas atividades. Fora que o Nubank recentemente abriu capital na Bolsa de Valores americana, e com isso ele acabou arrecadando muito dinheiro nessa abertura de capital. E se você quiser entender mais sobre a abertura de capital do Nubank na Bolsa de Valores, vem nesse vídeo aqui, que lá eu explico em mais detalhes. Então particularmente sobre a possibilidade de talvez uma falência do banco, eu acredito que isso seria muito difícil para não dizer impossível. E eu fiz até um vídeo analisando de forma bem detalhada essa questão da segurança do Nubank, caso você queira entender eu vou estar deixando o vídeo aqui nos cards também, e aqui na descrição do vídeo. E sobre os serviços disponibilizados no Nubank, tem muitas pessoas que dizem que ele poderia ser mais completo e ter mais coisas. Só que será que ele realmente tem muito poucos serviços? Vamos analisar isso aqui agora. E primeiro, ele é uma conta digital sem custo nenhum de abertura, nem de manutenção de conta, você tem transferências via Pix, TED, tudo de forma gratuita. Você tem cartão de débito, cartão de crédito, sendo que para conseguir o cartão de crédito, você vai passar por uma análise de crédito. Ele tem a conta remunerada de 100% do CDI, então todo o dinheiro, a partir de R$1 que você mandar para o Nubank, ele já começa a render de forma automática 100% do CDI garantido pelo FGC. E ele tem outros investimentos que rendem até 107% do CDI, porém para prazos maiores. Mas no mercado existem outras opções de investimentos, de outros bancos digitais, que são melhores nesse quesito. Nelie você consegue fazer depósitos por boleto, pagamentos de boletos, e eu esqueci de falar, mas ele tem também um cartão virtual, que dá mais segurança quando você vai comprar de forma online. E o interessante é que, por exemplo, eu fui fazer uma compra na internet em um site meio duvidoso, e aí o que eu fiz? Eu criei o cartão virtual, fiz a compra, logo depois eu excluí o cartão. E aí se eu for gerar um novo cartão, ele é gerado com um novo código, um novo número. Então aquele cartão que você utilizou para fazer a compra, mesmo que ele fique salvo nesse site, ele já não existe mais. Então isso te dá mais segurança para comprar de forma online. Nelie você tem seguro de vida, recarga de celular, empréstimo pessoal. Tem o cartão ultravioleta, que é o cartão black do Nubank, mas ele tem um custo ali, né? Eu já falei dele em um vídeo também, eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição, caso você tenha alguma dúvida sobre o cartão black do Nubank. E por último, no Nubank você tem a corretora Nu Invest, né? Que está passando por um processo de integração com o Nubank. A Nu Invest é a antiga Easy Invest, que foi comprada pelo Nubank, e ele está passando por esse processo de integração, tanto que hoje, dentro do aplicativo, você já consegue fazer alguns investimentos, e esses investimentos são vinculados a essa corretora Nu Invest. E os pontos negativos, né? Tem dois pontos negativos, na verdade. O primeiro, que eu acredito que é o principal ponto negativo do Nubank, é que ele não tem nenhum programa de pontos, nem cashback nas compras que você faz. E por que isso é um ponto negativo, né? Porque é simplesmente uma coisa que muitos outros bancos digitais já disponibilizam e o Nubank não disponibiliza. Ele tinha antigamente o Nubank Rewards, que era um programa de pontos que ele tinha lá, e agora no cartão ultravioleta do Nubank tem isso também, só que como ele tem um custo, você tem que gastar bastante no cartão pra ele sair de graça e compensar você receber o cashback. Então esse é um grande ponto negativo, principalmente porque a grande base de clientes do Nubank é uma base de baixo poder aquisitivo, e que não consome muito no cartão de crédito. E nessa lista de bancos digitais vão ter alguns que tem cashback interessante nos seus cartões. E o segundo ponto é que ele tem um custo de R$6,50 quando você vai sacar na rede de bancos 24 horas. Então toda vez que você for fazer um saque, você paga R$6,50. Se você for sacar R$20, você vai pagar R$6,50. Se você for sacar R$1.000, você paga esse mesmo valor. Mas isso não é necessariamente um ponto negativo, porque hoje em dia é muito difícil você precisar mesmo fazer um saque, porque você pode simplesmente fazer um PIX, então isso facilitou bastante. E agora a minha opinião sincera sobre o Nubank. E dentre todos os bancos digitais, o Nubank foi o primeiro banco digital que eu tive conta. Inclusive até hoje eu utilizo bastante o Nubank como conta principal. Só que hoje eu já não deixo mais uma grande quantia de dinheiro nele, porque eu utilizo outros bancos. E até mesmo a questão do uso do cartão de crédito, eu estou reduzindo o uso do cartão de crédito do Nubank, justamente porque não tem nenhum retorno, não tem um cashback, não tem um programa de pontos, diferente de outros bancos digitais que eu vou citar aqui na lista. E alguns pontos que eu achei interessante frisar, né, é que eu não tenho um uso frequente de cartões de crédito, eu não utilizo muito o limite do meu cartão, só que o Nubank ao longo desse tempo que eu já tenho ele, né, pouco mais de dois anos, mais ou menos uns três anos aí, ele acabou me liberando um bom limite. E tem gente que fala que o Nubank não libera limite de forma fácil, e eu discordo, porque todo mundo que eu conheço, que tem o Nubank, fala que ele sempre que a pessoa solicita um limite, um aumento de limite, ele recusa, passa algumas semanas, um mês, dois meses, ele aumenta o limite dessa pessoa. Então essa foi a minha experiência, tem gente que pode ter uma experiência diferente. E ele tem um atendimento extremamente eficiente, de todos aqui seria o mais eficiente na comparação. Agora sobre o C6 Bank, vamos falar primeiro aqui da segurança do C6 Bank. Se a gente vai no Banco Data, a gente pode ver que ele é uma empresa que registra prejuízos consecutivos em vários anos aí pra trás, então isso deixa a gente um pouco com o pé atrás com esse banco, né? Será que é seguro deixar o meu dinheiro nele? Mas a verdade é que é comum bancos digitais registrarem prejuízos, porque pra crescer a base de clientes, eles adotam uma estratégia de investir muito dinheiro em propagandas, em outras coisas, justamente pra captar pessoas. E vale lembrar que os bancos digitais praticamente não cobram absolutamente nada, né? Você usa ele e você não gasta nem um real durante anos. Então como que uma empresa dessa vai ter lucro, né? Então esse é o ponto. Mas não são todos os bancos digitais que dão prejuízo, né? Vários aqui dessa lista, na verdade todos os próximos bancos digitais, registram lucros consecutivos. E continuando, essa questão do C6 Bank, ele tem uma certa segurança um pouco maior do que se a gente apenas olhasse pra saúde financeira dele, porque ele tem um dos maiores bancos por trás dele, que é o JP Morgan. Então nesse ponto ele tem uma certa segurança também. Mas, diferente de um banco lucrativo, ele por não ser lucrativo, existe um risco maior de falência do banco ou algo do tipo. Mesmo que seja extremamente improvável. E sobre os serviços, é uma conta digital sem custo de abertura ou manutenção de conta, não tem tarifas nem taxas nenhuma. Você tem transferências via Pix ou TED de forma gratuita. Ele disponibiliza cartão de débito e crédito, só que no caso do cartão de crédito, você vai passar por uma análise de crédito. Tem cartão virtual também, pra você poder comprar com mais segurança. Saques ilimitados e gratuitos na rede de bancos 24 horas. Então, diferente do Nubank, esse não tem custo pra você sacar o dinheiro. Tem depósitos por boletos, pagamentos de boletos, recarga de celular com parceria com a TIM. Tem tag de pedágio, onde você cola um adesivo no parabrisa do carro. E aí, quando você passa no pedágio, na cancela rápida, o dinheiro já é debitado automaticamente da sua conta. Tem empréstimo pessoal, conta MEI, conta PJ. Tem o programa de pontos átomos, onde tudo que você gasta vira pontos. E isso é bem interessante no C6 Bank. E aí, você pode acumular os pontos, eles não expiram. Você pode trocar por dinheiro ou produtos na loja do C6 Bank, que é a C6 Store, que é uma opção que ele tem também. Tem conta global pra dólar ou euro, mas tem um custo, né? Só que dependendo, compensa. Tem o cartão Carbon, que é o cartão Black do C6 Bank, onde você ganha 2,5 pontos por dólar gasto. Só que esse cartão tem um custo, né? Como a maioria dos cartões Blacks disponível no mercado. E pra você ter isenção nesse cartão, você precisa ou ter um determinado dinheiro, né? Bastante dinheiro investido no banco. Ou então, ter um gasto bem elevado na fatura. E nele, você tem uma plataforma de investimentos completa, onde você pode investir em renda fixa, renda variável, fundos de investimento, previdência. E nele tem um CDB cartão de crédito, que é um CDB onde você investe no CDB, e todo o dinheiro que tá nesse CDB vira limite de crédito. Então isso é interessante. E tem também um CDB de 102% do CDI, com liquidez diária. Lembrando que nele você tem a garantia do FGC. Sobre os pontos negativos, né? Eu particularmente não tenho nada a reclamar, mas o que eu vi de pessoas foi que o suporte é pouco eficiente, né? Você demora um pouco pra ter o seu problema solucionado. E a minha opinião pessoal é que ele tem diversas funções, né? Bem mais do que o Nubank. A maioria dessas funções você não vai utilizar, só que o mais interessante, que eu acredito que seja o caso aqui, é que ele tem um programa de pontos átomos, onde tudo que você gasta retorna pra você em pontos, que você pode converter em cashback, ou comprar coisas na loja C6 Store. Então pra uso do dia a dia, né? O uso rotineiro ali, eu acredito que ele seria a melhor opção. Em terceiro lugar, nós temos o Banco Inter, né? Que falando um pouco da segurança do Banco Inter, ele tem uma boa saúde financeira, registrou lucros consecutivos nos últimos anos. Então diferente do Nubank e do C6 Bank, ele tem uma boa saúde financeira. E outro fato interessante é que ele é listado na Bolsa de Valores. Então em um cenário bem ruim, onde o banco precisa de dinheiro, ele pode emitir novas ações e captar o dinheiro. Então isso acaba que dá mais confiabilidade pra você deixar o seu dinheiro no Banco Inter. E entre todas essas opções de bancos digitais, você vai perceber que o Banco Inter é o mais completo. Então ele é uma conta digital sem tarifas, sem custo nenhum, né? De abertura, nem de manutenção de conta, transferências via Pix, TED de forma gratuita e limitadas também. Tem cartão de débito e cartão de crédito, sendo que no caso do cartão de crédito, você precisa passar por uma análise de crédito. E aqui você pode sacar de forma gratuita e limitada na rede de bancos 24 horas. Nele você pode fazer depósito por boleto, depósito por cheque, pagamentos de boletos. Tem opção de débito automático, câmbio, consórcio, recarga de celular, financiamento imobiliário, empréstimo pessoal, conta MEI, conta PJ, pagamento de estacionamento, plano de saúde, seguros. Tem o Intercel, que é a operadora do Banco Inter. Tem a plataforma Intershop, que é onde você pode comprar produtos pelo aplicativo do Banco Inter. E tem cashback nessa compra também, né? Então tudo que você compra dentro do Intershop vira cashback pra você, né? Vira pontos ali pra você. E nele você tem três cartões, que é o cartão Gold, Platinum e Black. Cada um desses cartões tem um cashback diferente. O cartão Gold te dá 0,25% em cashback. O cartão Platinum te dá 0,5% em cashback. E o cartão Black te dá 1% em cashback. Só que o cartão tem que estar cadastrado em débito automático pra você ter acesso a esse cashback. E ele tem uma plataforma de investimentos completa também, onde você investe em renda fixa, renda variável. E dentro de renda variável entra fundos imobiliários, ações, ETFs e esses investimentos. E nele você também tem um CDB de liquidez diária e tem um CDB mais limite de crédito, que é aquele CDB onde você investiu no CDB e esse dinheiro que tá nesse CDB vira limite de crédito pra você. E um ponto negativo é que eu já tive alguns problemas onde eu precisei de ajuda do suporte, né? Do chat ali do aplicativo. Então é bem acessível o chat, você só desce lá pra baixo e escolhe lá o chat e entra em contato com o atendente. Só que acaba que demora um pouco o atendimento. Então eu achei bem demorado o atendimento do Banco Inter em vista, por exemplo, do Nubank. E a minha opinião pessoal é que o Banco Inter, ele por ser muito seguro, né? Ter uma lucratividade, ser uma empresa listada em Bolsa de Valores, isso me dá mais confiança de deixar a minha reserva de emergência no Banco Inter. E por ele ter a plataforma de investimentos, né? Você consegue investir, por exemplo, no Tesouro Direto, que é um investimento assegurado pelo Tesouro Nacional. E aí eu deixo a minha reserva de emergência no Tesouro Selic. Então pra guardar dinheiro, nesse ponto de segurança, ele é muito bom. Agora sobre o Sofisa Direto, ele é um banco digital que já tá no mercado há bastante tempo. E quem acompanha o canal há mais tempo, sabe que eu sempre falo do Banco Sofisa quando eu cito investimentos de renda fixa. Justamente porque, no mercado, dentre os bancos digitais, ele é um dos bancos que tem os melhores investimentos de renda fixa. E se a gente vê as informações do Banco Data, ele é um banco bem lucrativo, né? E registrou lucros consecutivos acima de 100 milhões de reais nos últimos 4 anos. Então dá pra ter uma boa confiabilidade de que ele não vai falir, por exemplo. Agora sobre os serviços, eu não diria que ele é um banco completo. Eu diria que falta muita coisa pra ele ser considerado um banco completo em termos de serviços. Mas em questão de investimentos, sobretudo investimentos de renda fixa, ele é um dos melhores e não deixa a desejar. Com bastante frequência, ele disponibiliza alguns investimentos promocionais. E nele você tem, por exemplo, um CDB de 110% do CDI com liquidez diária, que é bem melhor do que as outras instituições. Além de vários outros investimentos de renda fixa com prazos um pouco maiores que são melhores na comparação com outros investimentos de outros bancos. E sobre os serviços disponibilizados no Sofisa Direto, a gente tem uma conta digital com abertura e manutenção gratuitas, né? Não tem custo nenhum pra você abrir nem pra manter a conta aberta. Você pode fazer transferências via Pix, via TED, de forma gratuitas e ilimitadas também. Investimentos com ótimas rentabilidades em CDBs, LCIs e LCAs, todos eles garantidos pelo Fundo Garantidor de Créditos. E tem a promoção Indique e Ganhe, onde você, abrindo conta com um código de indicação, que eu inclusive vou estar deixando aqui embaixo, você recebe um bônus de R$50, só que pra receber esse bônus, você precisa investir a partir de R$1.000 em algum investimento que tenha um prazo de resgate maior do que dois meses. Aí fazendo isso, você recebe, além da rentabilidade no próprio investimento, R$50 de forma quase que imediata. E você tem 30 dias pra fazer esse investimento a partir do momento que você abre a conta. E esse é um diferencial, que acaba atraindo muitas pessoas pro Sofisa Direto. E você também pode indicar outras pessoas. Então se você abriu conta no aplicativo, gostou do aplicativo e ganhou o bônus ali, você pode indicar outras pessoas. Você indica seus amigos, sua família, e cada pessoa que cumprir essas regras ela ganha R$50 e você também ganha R$50. E é um incentivo que o banco te dá pra abrir conta e divulgar a instituição. Além disso, nele você pode fazer pagamentos de boletos, depósitos por boletos, tem recarga de celular, empréstimo. No caso, o empréstimo é feito por meio do saque especial. E a taxa que é cobrada de você geralmente é uma taxa pequena em comparação com os bancos tradicionais. Porque a quantia que ele libera pra você é de acordo com o que você tem investido no aplicativo. Então quanto mais dinheiro você tem no Sofisa Direto, mais ele libera pra você de empréstimo. A uma taxa baixa. Então sobre os pontos negativos eu poderia citar que ele tem poucos serviços, o atendimento demora bastante, e sobre o cartão de crédito ou débito, ele não libera o cartão na hora que você abre a conta. E a minha opinião sincera é que pra uso rotineiro do dia a dia ali eu não recomendo porque ele não libera cartão quando você abre a conta. Só que se você for abrir conta nele pra investir, ele tem os melhores investimentos em renda fixa. Tanto que eu utilizo ele pra fazer os meus investimentos em renda fixa. E se você não tem uma conta no Banco Sofisa você ainda pode, seguindo aquelas regrinhas, receber 50 reais de bônus. E sobre o último banco digital aqui dessa lista que na verdade não é um banco digital, está mais pra uma conta de pagamentos que é o IT, a conta digital do Banco Itaú. E ele é basicamente uma tentativa do Banco Itaú de captar aqueles clientes, aquelas pessoas que utilizam bancos digitais sem pagar absolutamente nada. Então você que utiliza por exemplo o Nubank há dois, três anos e nunca pagou absolutamente nada, você poderia abrir conta no IT que você também não pagaria nada. Então essa é uma tentativa do Banco Itaú de aderir a esse movimento do mercado que é as fintechs, esses bancos digitais que estão realmente revolucionando o mercado. E sobre a segurança de todas essas opções de bancos digitais aqui, eu acredito que o IT é o que te dá a maior segurança de todas. simplesmente por ter um grande banco por trás que é o Banco Itaú, que é um banco extremamente lucrativo, né? Então isso dá uma confiabilidade muito grande pra gente deixar o dinheiro nessa conta digital. E já deixando claro que pra você abrir conta no IT você não precisa ter uma conta no Banco Itaú nem em nenhum vínculo com o Banco Itaú. Nesse ponto ela poderia ser considerada uma conta independente. E ela basicamente é uma conta digital sem custo de abertura ou manutenção de conta, então você não paga absolutamente nada, você pode fazer transferências via Pix, TED, de forma gratuita e ilimitadas. Lembrando que a abertura de conta no IT é sem análise de crédito, né? Então até mesmo se você for negativado você consegue ter uma conta no IT diferente de outros bancos digitais onde você pode ser recusado. E ele disponibiliza cartão de débito físico e virtual sendo que o cartão de débito físico pra você receber esse cartão, né? Solicitar esse cartão você precisa ter um saldo de no mínimo R$10 na conta. E tem também o cartão de crédito físico e virtual, só que no caso do cartão de crédito você precisa sim passar por uma análise de crédito. Nenhuma instituição vai te dar crédito sem que você passe por essa análise. E ele, assim como o Nubank, tem um rendimento automático na conta de 100% do CDI. Nele você pode fazer depósitos por boleto, pagamentos de boletos, você pode fazer um saque gratuito dentro da rede de bancos 24 horas por mês e os demais saques que você fizer custa R$6,50 cada. Então nesse ponto ele é semelhante ao Nubank, só que você tem um saque gratuito. E ele tem uma opção interessante que é que você pode cadastrar até 3 cartões de crédito de outras instituições no aplicativo do It. Nele você também tem a tag de pedágio, o empréstimo pessoal, tem desconto em algumas lojas parceiras, ou então você recebe em vez do desconto um cashback. Você pode indicar amigos e receber até R$500, mas as regrinhas são bem chatinhas para você fazer essas indicações. e em pontos negativos eu não tenho uma experiência pessoal com essa conta porque eu tenho conta no It só que eu particularmente nunca utilizei, então eu não posso falar se ele é bom ou ruim de fato, mas o que eu posso falar é que ele não tem tantas opções como outros bancos digitais e a minha opinião pessoal sobre o It é que ele tem sim o potencial de ser um dos maiores bancos digitais que a gente tem no mercado, mesmo que atualmente ele não seja de fato um banco digital e sim uma conta de pagamentos, e isso se deve a ter o Banco Itaú por trás que tem muito dinheiro e por ter essa grande quantia de dinheiro essa lucratividade o Banco Itaú pode realmente fazer qualquer coisa para melhorar a conta IT e trazer uma experiência cada vez melhor para o usuário. Se você quiser entender um pouco mais sobre a conta IT eu tenho um vídeo que eu vou estar deixando o card aqui em cima e o link aqui na descrição. E por fim entre o Nubank, o C6 Bank, o Banco Inter, o Sofisa Direto e a conta IT qual desses cinco é melhor para você guardar dinheiro, para você usar no dia a dia e para você investir. E aí eu vou dar uma nota de um sendo muito ruim e cinco sendo muito bom nesses três aspectos para cada uma dessas instituições que eu separei aqui. Então primeiro o Nubank para guardar dinheiro. Eu diria que em cinco ele receberia uma nota quatro porque ele não tem uma segurança muito grande no quesito de que o dinheiro está a um pique de distância, não está em uma aplicação. Então isso é um ponto que eu considero importante. Além de que se você for guardar dinheiro é interessante você ter a maior rentabilidade possível com a maior segurança de todas e buscando isso dentre as outras instituições tem opções melhores. Por isso que ele recebe uma nota quatro. Para uso no dia a dia eu vou dar uma nota de três porque ele não tem nenhum programa de pontos semelhante a outros bancos digitais que eu separei aqui e para investir ele também recebe uma nota de três só porque nele você consegue fazer investimentos já integrados à corretora no Invest. Isso é um diferencial, ele está melhorando isso a cada dia então ele merece uma nota três. Já o C6 Bank para guardar dinheiro eu diria que ele merece uma nota quatro porque ele é uma instituição que não tem lucros consecutivos o que gera um pouco de receio para o investidor. Então por isso que eu dei essa nota quatro. Para uso no dia a dia ele merece uma nota cinco porque nele você tem um programa de pontos átomos onde tudo que você gasta vira cashback que você pode acumular por tempo indeterminado e depois receber em cashback ou trocar por algum produto no C6 Store que é a loja do C6 Bank. E para investir eu vou dar uma nota quatro porque dentre os investimentos em renda fixa ele não tem os melhores investimentos e quando você investe para prazos maiores você tem que considerar a saúde financeira da instituição e o C6 Bank como vimos tem uma saúde financeira um pouco duvidosa mesmo tendo o JP Morgan que é uma grande instituição por trás. Já o Banco Inter eu dou uma nota cinco porque ele tem uma boa saúde financeira e ele é uma instituição completa tem uma plataforma de investimentos onde você pode investir inclusive no Tesouro Direto que são investimentos assegurados pelo Tesouro Nacional então isso dá muita segurança para o investidor e é por esse motivo que eu deixo a minha reserva de emergência no Banco Inter. Para uso no dia a dia eu acredito que ele perde para o C6 Bank e por isso eu vou dar uma nota quatro mas ele também é muito bom nesse quesito ainda mais porque ele tem um programa de cashback nos cartões Gold Platinum e Black e para investir eu dou uma nota quatro porque nele você não tem os melhores investimentos em renda fixa quando você tem um investimento pagando bem mais do que o mercado geralmente paga o emissor do título costuma ser outra instituição e não o Banco Inter porque dentro dos investimentos de renda fixa ele disponibiliza diversos investimentos de outras instituições também. Agora eu só fiz direto para guardar dinheiro eu dou uma nota cinco porque ele tem uma excelente saúde financeira e tem investimentos com prazos curtos com altas rentabilidades como é o caso do CDB de 110% do CDI com liquidez diária. Já para uso do dia a dia eu dou uma nota de dois para o Sofisa Direto porque ele não disponibiliza o cartão quando você abre a conta então isso é um ponto negativo e para investir eu dou uma nota cinco porque dentre os investimentos de renda fixa ele é o que tem os melhores investimentos e a conta IT por ter uma segurança muito grande já que ele tem o banco e tal por trás ele merece uma nota de cinco para guardar o dinheiro para uso no dia a dia eu acredito que ele perde para o C6 Bank por isso que ele recebe uma nota quatro e para investimentos ele recebe uma nota dois simplesmente porque ele não tem investimentos só que ele tem a conta remunerada de 100% do CDI e somando as notas dessas instituições no fim das contas a gente tem os três melhores bancos digitais que é o C6 Bank e o Banco Inter estando pareados com a mesma pontuação e o banco Sofisa direto abaixo deles lembrando que cada um desses bancos digitais é melhor em um aspecto do que no outro para guardar dinheiro eu acredito que o Banco Inter é melhor por isso que eu guardo meu dinheiro nele para uso no dia a dia eu acredito que o C6 Bank seja o melhor porque ele tem bons programas de pontos e para investimentos eu acredito que o Sofisa direto seja o melhor porque nele você tem os melhores investimentos em renda fixa mas e aí qual é o melhor banco digital? comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião e se você gostou desse vídeo já deixa aqui embaixo o seu gostei se inscreve aqui no canal e ative as notificações sem mais meu nome é Marco Antônio e você está no canal que te deixa cada dia mais rico e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí